Surdo, caixa, chocalho e tamborim. Se você já teve algum contato com o meio universitário, com certeza já ouviu falar deles. Os instrumentos fazem parte das baterias universitárias e com muita música e animação, estão presentes em grande parte das instituições de ensino superior. Para valorizar esses grupos e mostrar a importância que eles têm para a comunidade acadêmica, estudantes de relações públicas da Universidade Federal do Paraná lançaram o e-book Takatikata Tundum. O livro conta a história e os objetivos de cinco baterias da UFPR. Para Pedro, diagramador do e-book, a produção é uma oportunidade de mostrar um outro lado das baterias. Entendendo que a gente já gostava de baterias, a gente só acabou unindo isso de uma forma muito natural. E acabou sendo uma demanda que a gente tinha mostrar também que essas baterias não eram um lugar somente de balbúrdia, como é pintado, mas também um lugar de gestão, um lugar de acolhimento, um lugar de integração e um lugar de união entre a comunidade acadêmica, a música, a cultura e a pluralidade. O lançamento do e-book contou com a participação dos alunos do setor de artes, comunicação e design da UFPR e com um show exclusivo da bateria Bebacos. O evento foi organizado pelos próprios alunos com a supervisão da professora de relações públicas Juliana Barbosa. Foi muito gratificante ver eles trabalhando, criando os textos, criando a comunicação visual e agora mesmo para o evento eu tinha proposto o planejamento de um evento. Aí elas disseram para mim, a gente planeja desde que a gente possa executar. E que nessa execução a gente tenha a presença das baterias, tenha um show de samba. Então, simplesmente adorei, apoiei e agradeço também porque a gente teve o apoio da instituição como um todo. O e-book Takatikata Tundum mostra como a bateria é, para além da música, um espaço de acolhimento e pertencimento. O material fortalece a identidade desses coletivos culturais e reforça a importância que eles têm para os alunos e para a sociedade como um todo. As baterias universitárias têm um papel essencial também na cultura. Elas promovem o acolhimento dos alunos enquanto desenvolvem as raízes da música brasileira. O livro mantém a história dos coletivos viva, valorizando seu papel social e cultural. O samba faz parte da cultura brasileira com certeza, o funk também. Então, a gente está conseguindo ensinar e tocar e treinar e ensaiar. É muito importante para a construção dessa cultura mesmo assim e o mantimento dela. e a gente tem uma boa história. A gente tem um fogo que faz parte da cultura. Obrigado.